Todos os dias a gente acorda para tornar mulheres líderes e livres economicamente. A gente cria ambiente seguro para que o dinheiro circule da mão de mulheres para mulheres, para que a gente entenda as coisas que a gente precisa resolver. A gente tem uma desigualdade muito grande, né? Hoje só 15% das pessoas que estudam cursos relacionados à computação no ensino superior são mulheres no mercado de trabalho. Como a gente consegue subverter essa lógica, né? E de maneira coletiva conseguir articular para reais transformações. Hoje eu consigo ver muito mais mulheres participando da indústria do que quando eu estava lá no começo da faculdade. Então acaba ficando cada vez mais fácil esse convívio dentro das empresas e dentro da indústria por ter mais mulheres e mais representatividade ali dentro. Eu sou farmacêutica de formação e apaixonada por cérebro, por neurociência, por gente. Então a minha formação toda vem estudar os fenômenos incríveis que são as pessoas. Em 2010 eu falo, cara, está na hora de eu empreender. Eu abri uma agência de publicidade só com mulheres. Só que em 2015 eu engravido. Estava de 7 meses. Eu escuto uma pergunta da minha barriga mesmo, sabe? De uma conversa que eu tive com o meu filho durante a noite. E ele fez uma pergunta que mudou tudo. Ele me perguntou, mãe, por que você trabalha? Coloquei numa rede social. Escrevi no Facebook assim, está doendo demais em mim pensar como eu vou equilibrar a vida materna e a vida profissional. Porque eu não tenho amigas mais. Está doendo demais alguém? Eu queria muito tomar um café. Vou estar tal dia em tal lugar e eu esperava duas pessoas, né? E vieram 80 mulheres. Eu olhava pro LinkedIn e via jornadas estratosféricas das suas carreiras. E olhava pro grupo de mães e via mulheres falando de amamentação e lactação e peito. E eu não me enxergava em nenhum dos dois lugares. Eu falava, não existe nenhuma iniciativa, nenhum projeto, nem onde a gente possa ser as duas coisas. Eu começo a perceber que eu tenho uma startup na minha mão. Foi o que a gente criou, em 2016, a primeira estudadora focada em tornar mães e mulheres líderes e livres economicamente através da tecnologia. Sou jornalista de formação, mas sempre gostei muito de tecnologia, sempre vi na tecnologia, uma ferramenta de transformação do mundo. Porque a gente sabe, mas a primeira pessoa programadora da história da humanidade é uma mulher, é a Ada Lovelace, ela é filha do Lord Byron. E ela foi a primeira pessoa que escreveu um código pra ser processado por uma máquina computacional, antes mesmo dos computadores existirem. Mas, infelizmente, essa história não é tão contada, né? A história das mulheres, mais uma vez, invisibilizada. E a gente tem resgatado a história da Ada Lovelace pra inspirar outras mulheres a ocuparem a tecnologia também. A Programaria surgiu em 2015, nesse espaço aqui, o Garou Hacker Clube foi o lugar em que a gente fez a nossa primeira reunião. A gente era um coletivo de mulheres inquietas que queriam entender melhor sobre a nossa relação com tecnologia, entender os motivos pelos quais a gente tem tão pouca diversidade nessa área. E a gente entendia que tecnologia já era o que estava determinando boa parte da nossa vida, o futuro das profissões. Então, como a gente consegue mostrar que a tecnologia pode ser, sim, uma área pra mulheres, e não só pra mulheres, né? Existem outros grupos minorizados dentro dessa área de tecnologia. E a missão da Programaria é justamente empoderar essas pessoas, né? Promover oportunidades pra que elas entrem na tecnologia, pra que permaneçam, que é um outro desafio, e pra que evoluam também. Trabalhar com jogos é um negócio super interessante, porque ele tem vários setores dentro do desenvolvimento. Então, você consegue trabalhar com programação, você consegue trabalhar com arte 2D, arte 3D, animação. E aí, além de você poder jogar com a desculpa de que está estudando. Existem muitas demandas por diversidade hoje na indústria, por questões óbvias de que precisa ser um mundo mais diverso. Pra você fazer um jogo diverso, é necessário ter uma equipe diversa, pra cada um poder falar da sua posição, e conseguir construir uma narrativa muito mais plural. Quando você tem uma equipe plural, uma equipe feminina, uma equipe que tem LGBT, uma equipe que tem negros, uma equipe que tem qualquer tipo de minoria, você consegue inserir a vivência dessa minoria dentro do jogo, e consegue mostrar que nem é tão minoria assim. Foi um processo de amadurecimento pessoal também, pra mim, assim, de me permitir me ver nesse espaço, né? Eu sou filha de chineses, minha mãe é de Hong Kong, meu pai era de cantão. Então, acho que ser uma mulher amarela, e eu me conectei com isso, né? Eu fui me conectando com isso ao longo da minha vida, e entendi que eu não me via num lugar de liderança, num lugar de protagonismo. E a programaria me ajudou muito a me perguntar, mas o que você quer? Consegui ambicionar essa visão de, poxa, a gente quer ser uma referência, a gente quer ser um lugar de apoio pra pessoas quando pensam diversidade na tecnologia. Eu recebi um curso de programação para pessoas negras e da periferia, né? Isso foi em 2015, eu entrei na programaria em 2017, me mantive estudando, trabalhando. Como era um ambiente mais para mulheres naquele contexto, eu me senti muito mais segura, porque a programação ainda é, infelizmente, o ambiente, o clube do Bolinha. Mas é um espaço muito interessante, de muita potência, muita coisa do que eu conquistei, economicamente falando, foi dado o meu trabalho dentro da área de programação. Pra mim, liberdade financeira é um dos primeiros passos pra gente tomar decisões conscientes sobre si e sobre a sua família. Você não sai de uma relação abusiva se você não tem liberdade financeira, isso é dado, né? São fatos. Você não sai do emprego, que é extremamente abusivo com você, que te deixa doente, e que acaba com a sua família, com a sua saúde, se você não tem segurança financeira. Ainda mais quando você é mãe. Você fala, cara, eu vou aguentar mais um pouquinho, mas eu não posso tirar esse plano de saúde do meu filho, porque ele tá fazendo fono. Depois de ter passado por um processo muito sério de assédio moral na gestação e na minha licença maternidade, eu resolvo sair do meu trabalho e focar no empreendedorismo. E a Habit Mami foi, tipo, minha super rede de apoio nesse sentido, assim. Então, elas me acolheram, acolheram minha família, acolheram meu negócio, e aí eu tô aqui sempre, assim. Toda a nossa cultura e nosso DNA é family friendly. As crianças são sempre bem-vindas. Quando a gente pensou na casa em 2019, ter um espaço onde as crianças pudessem correr, estar, e fosse colorido, fosse vibrante, coisas que a nossa criança interna gosta, e nossos filhos também gostam, era primordial pra gente construir esse ecossistema. E essa rede de apoio que a gente acaba criando aqui na Habit Mami é a fortaleza pra gente conseguir trabalhar, pra gente conseguir conhecer mais gente. O mercado precisa de mulheres, tem dados e provas que mostram que 12% mais das empresas crescem o faturamento porque as mulheres estão envolvidas. Nós temos os skills da nova economia, Então, a gente só tá recuperando o espaço que foi perdido no meio do mundo aí, mas que tem que ser qualitário. Meu propósito é que mais mães e mulheres não tenham o que sofrer por um negócio que é tão legal que é a maternidade. A única coisa que eu acho que cria ambientes seguros, que faz com que elas entrem na tecnologia, é dinheiro mesmo. E aí elas precisam aprender profissões digitais, trabalhar em startups, produzir. O que a gente faz é abrir essas trilhas. Tem algumas gamejams voltadas pra minorias, né? Tem as mistas e tem algumas que são voltadas pra certos públicos. Então tem a Woman Game Jam, que é voltada pra mulheres cis, mulheres trans e não binárias. Tem também a We Game Jam, que é uma gamejam só de pessoas trans. Tem a Global Game Jam, que é uma gamejam que acontece no mundo inteiro. Mas em São Paulo criaram uma sede que incentiva a diversidade. Então é bem legal estar vendo esses movimentos acontecendo na área de desenvolvimento de jogos. Ainda há muita disputa desse ambiente, assim, né? A gente ainda ouve alguns depoimentos de tipo Ah, mas eu acho que isso é mimimi. Mas se essas pessoas quisessem, elas conseguiriam, né? Um pouco dessa falácia da meritocracia, né? Eu aqui não olho gênero, eu contrato por talento, né? Será mesmo? Como será que essas decisões são tomadas, né? Será que existem vieses? A gente sabe que existem, né? Como é o ambiente da sua empresa pra essas pessoas, né? Essas pessoas se sentem bem-vindas ou elas a todo momento estão enfrentando micro-violências, né? E precisam ali gastar uma energia psíquica simplesmente pra estar nesse espaço. A gente sabe que tem muitos desafios ainda por vir, mas ao mesmo tempo a nossa comunidade olhar esse impacto que é possível nos energiza a continuar. Muitas empresas falam, ah, eu quero contratar uma mulher, mas não chega currículo. Então tem que olhar um pouco mais atrás, né? Dar um passo pra trás pra entender por que que não chega esse currículo. Ah, porque às vezes a vaga exige mil coisas e a mulher preenche 80%, mas ela ainda não se sente segura de mandar o currículo pra aquela vaga, porque ela acha que tem que preencher 100%. Enquanto os homens saem mandando ali, com 30%, 40% preenchendo ali, já estão mandando, acaba que na indústria de games precisa ter esse reforço na comunidade feminina ou na comunidade de qualquer minoria no geral pra buscar esse apoio e pra entender e ter essa confiança de que tudo bem mandar um currículo se você não preenche 100% daquela vaga, é tudo bem arriscar. Trabalhar com games é uma coisa muito dinâmica e que acaba trazendo novidades todo dia. Então, novas tecnologias, novas coisas pra aprender a cada dia de trabalho e também por ser um produto de entretenimento e depois ver o resultado, isso indo pra casa das pessoas, as pessoas jogando esses jogos. É interessante de ver o resultado final indo pro público. E há de se sonhar grande, né? E a nossa grande vontade é ter pelo menos mais 11 dessas, né? 12 casas formando um grande espaço feminino-friendly que as mulheres possam se sentir seguras aonde elas estiverem. Cena 5, plano 4, tempo 2. Meu sonho é que a gente construa cada vez mais uma tecnologia que seja diversa, aberta, inclusiva pra todos. Que todas as pessoas se apropriem dessa ferramenta pra construir e transformar o futuro que a gente quer viver. E a gente quer ver o futuro que a gente quer viver. E a gente quer ver o futuro que a gente quer viver. E a gente quer ver o futuro que a gente quer viver. E a gente quer ver o futuro que a gente quer viver. E a gente quer ver o futuro que a gente quer viver. E a gente quer ver o futuro que a gente quer viver. E a gente quer ver o futuro que a gente quer viver. E a gente quer ver o futuro que a gente quer ver. E a gente quer ver o futuro que a gente quer ver. E a gente quer ver o futuro que a gente quer ver. E a gente quer ver o futuro que a gente quer ver.